gente então muito boa tarde a todos todos sejam bem-vindos de novo novamente aqui nossa mais um vídeo no canal do Zé Trovão aqui gente então assim ó a primeira coisa que eu vou tá fazendo um comunicado a todos aí que estão que jogam com a gente a gente estava fazendo aqui no Las Estâncias uma série colhendo beterraba e tinha uma outra que a gente começado com a plantação de melancias tá mas assim como saiu um mapa novo que a gente já tava no aguardo algum tempo aí chamado Granja Guará então o que que a gente tá fazendo nós estamos montando a estrutura das melancias as estufas e tal lá no Granja Guará qual já tá quase já tá pronto na verdade já tá tudo pronto então nós vamos vamos estar começando a jogar lá e não mais aqui no no Las Estâncias o Las vídeo de apresentação né o qual a gente vai tá apresentando alguns mods algumas coisas que a gente tá trazendo aí do farm certo hoje o que que eu vou trazer gente é um mod que tá na pasta mod do jogo tá eu vou chegar ali na loja vocês vão ver direitinho até eu gosto de chegar assim bem de mansinho de sapetão quem quiser se inscrever no canal deixar seu joinha deixar seu like enfim sintam-se à vontade e gente tá agradecendo aí ao as parceiras que a gente quando a gente precisa de alguma peça de informática daqui da minha cidade onde eu moro que seria a VTEC informática precisou de de alguma coisa dá um grito lá com os guris lá é tranquilo gente então eu tô chegando aqui tá vocês vão tá vendo aqui eu tô com duas pica eu tô chegando com a picape com a lizard né opa e eu vou tá mostrando duas aqui para vocês agora e depois eu vou tá mostrando aqui os equipamentos dela tem uma que já tá montada ali né não só deixa eu desligar o motor né o animalzinho deixa eu desligar aqui e eu vou nessa eu vou e aqui vou e aqui vamos ficar paradinho aqui que eu já vou mostrar para vocês primeiramente gente então o que que eu vou fazer antes de mostrar os a gente vamos vamos mostrar como é que diz o o que que tem o que que ela tem de equipamentos né de propriamente dito bom o que 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 ela tem gente ela tem essa caçamba aqui da oito dois essa ela custa dois mil e quinhentos euros tá ela tem essa aqui que é uma plataforma ela custa três mil e quinhentos tem essa caçamba para oito toneladas tá da da mesma caçamba eu vou mostrar para vocês também tem esse aqui ó que uma aqui um outro um reboque caçamba que eu achei bastante legal é tlx dois mil e vinte tá ela saiu no mod hub oficial do jogo só procurar ali que vocês vão encontrar eu vou tentar mostrar depois para vocês lá no mod hub do jogo oficial vamos ver depois gente ela tem esse aqui ó seria um para transporte de líquido né ela tem o transporte para transporte de líquido e ela tem aqui ó que olha que legal também ela tem os dois né daí ela tem esse aqui que vai na no equipamento que eu vou mostrar e tem mais um reboquinho então ó é cinco são dez mil litros que leva quer levar um leite quer fazer uma série pequeno agricultor coisa e tal não tem um tem uma duas vaquinhas para levar um leitezinho aqui em alguma coisa tu vai conseguir tranquilamente depois ela tem esses dois aqui que é para carregar a madeira então ele tem esse aqui que a do a parte da caminhonete tá e tem esse aqui que é o reboquezinho a mesma coisa certo gente então bora lá vamos mostrar ela ai eu esqueci de falar para vocês onde é que tá né os equipamentos dela tipo mas diz as as engates alguma coisa estão aqui em vários tá tu procura aqui nos vários que vai aparecer a caçamba e os outros todos tá a caminhonete ela vai tá aqui ó tá em ver ela tá em carros tá ela até ela entrou na categoria de carros e ela tem ó ela tem dois dois modelos a oito dois s na versão a single single cab tá e a e a oito dois s single cab 6.7 litros tá a single cab ela custa vinte e oito mil tá ela tem cento e oitenta cv e a 6.7 litros ela tem trezentos e trinta cv então a caminhonete bem mais forte bem mais configurado vamos ver o que tem então essa primeira que é a single cab então tu vem aqui tem nas cores aqui tu vai escolher a tua cor que tu quer tá aqui tem o tem o como é que a paleta vamos vamos falar certo né a paleta de cores cor da roda cor do design cor principal tá cor da roda tu pode trocar vamos botar um amarelo aqui só para vocês verem ó vamos trocar aqui a cor principal também vamos botar esse laranja ó então ela fica com a faixa né colocou esse outro aqui dela vai trocar aquela faixinha lá vamos deixar tudo igual ou opa vamos botar uma faixa amarela no meio aqui ó olha que bonito que fica certo gente ela tem essa versão padrão tá depois ela tem a versão para 7.1 que daí fica assim tem a versão padrão e para 7.1 certo depois marca de rodas ela ela tem a stock depois tem a esporte e ela tem performance off-road off-road back back locks um off-road back locks 2 off-road window que seria para neve versão para neve ou barro alguma coisa é a versão para neve ó tá certo gente então ela é bem completinha tá depois configuração das rodas padrão nokia depois ela tem no caso do que seria eixo duplo né como a gente diz né eixo duplo nokia duas e padrão depois aqui configuração de motor ela tem aqui que nem eu disse na 132 206 ela tem 132 e 206 cv esse modelo assim igual que é bem certo vamos ver a outra vamos ver essa outra aqui que ela deve ter alguma coisa mais eu não sei vamos ver junto aqui ó então ela tá nessas cores roda branca vamos botar amarelinha também vamos botar aqui laranja e vamos botar aqui uma outra cor aqui esse amarelo diferente né então vamos ver o que que ela tem de diferente da outra ela começa com um 450 cv nossa forte né padrão 1 tá presente 1 quer dizer e padrão presente 1 e padrão o que que ela tem aqui ela tem uma fita de led em cima ó ela tem uma fita de led e aqui daí tem uns um quebra-mato com só com os farolete em cima tá as rodas a gente vamos ver as rodas o esporte roda performance off-road off-road black black locks depois tem off-road black locks 2 e off-road window que seria acho que para a neve certo e volta normal padrão de rodas então nokia e duas duas certo e e nokia em duas certo motor então ela tem ela tem dois motor ó ela tem 450 cv e 510 cv é muito forte certo gente então das picapes era isso mais ou menos que ela tinha então a gente montou duas aqui para você estar em venda vamos ver essa aqui olha que legal aqui ela tá acesa ali o o farolete em cima que ele pode é o padrão é o meu é o modelo 2 vamos desligar aqui ó tu saiu ela viu que abriu a porta né olha aqui ó olha que legal essa aqui eu montei amarelinha assim de propósito nossa roda a tlx 20 e 20 e dá treio lá tá o nossa fita de led tal bonitinha certo então essa aqui dessa aqui é tinha dado no meio do barro no meio do gelo e fazer tuas a pivetagem aqui gente olha aqui ela tá montada aqui ó aqui ela tá montada eu botei esse conjunto aqui para vocês verem ó que tem a caçambinha que é o reboque e tem aquela que vai na picape ó certo depois gente ela vai ter esses aqui ó vamos ver aqui bonitinho então ela tem um reboquinho de madeira tá aqui essa aqui é a parte da caminhonete tá a parte da frente e esse é o reboque certo essa aqui ó é o tanque aquele de leite conforme eu falei ó é o tanquezinho aqui bonitinho e esse aqui gente de trás é o reboque no qual a gente pode estar mostrando para vocês aqui ó certo é o reboque e o tanque da caminhonete a precisa de buscar sei lá eu zé pouquinho leite busca nesse aqui ó tranquilo busca só nesse aqui quer um pouquinho mais pega outra e depois a gente vai ter esse aqui ó essa aqui é uma é uma base né ó aqui ela tem um ela tem um engate aqui em cima um engate de quinta roda ela tem um engatezinho de quinta roda não achei ainda a utilidade dela aí ainda mas se alguém contrata aqui o engate ó tem um engatezinho ali certo também tem um engate de reboque né certo provavelmente porque trabalha transformada num cavalo que eu sei que tem algumas algumas pranchas alguma coisa que tem isso aqui que é puxado por esse tipo de caminhonete certo então vamos lá gente que eu quero mostrar para vocês o interior dela aqui certo lembrando tá no mod hub oficial do jogo tá eu tenho trazido essa série de de vídeos mostrando o que tem no mod hub do jogo tá então vou ligar aqui ó aqui como vocês podem ver gente ó eu vou ligar o pisca ó lá no painel pisca para o lado esquerdo pisca para o lado direito certo vamos ligar o farol ó pode ver que ela tá funciona funciona tudo o painel dela certo deixa eu desengatar aquele ali e vamos fazer o seguinte vamos sair fora eu quero engatar outras coisas para vocês ver como que ela fica né deixa eu ver aqui aqui no engate é normal né aqui é normal só aperta ali ó que nem no no controle no teclado o que ela já solta só do equipamento para engatar ela tem duas surdinas ó vamos botar aqui vamos botar essa de madeira primeiro para você ver como que ela fica engatada de madeira primeiro então tu vai colocar essa aqui né só chegou aqui embaixo ela já vai dar o já vai dar o certo aqui ó eu vou só engatar ali só para vocês verem né como ela fica aqui é para torinha pequena é para madeirinha pequena aqui ó aqui ó olha aí como ela fica bonitinha gente ó não não vamos nos alongar que aqui tem os dois os dois fora né dois foi na frente dois foram atrás vamos ver como é que é o interior dela ó interior dela igual a outra é igual ao outro interior não muda nada né só vamos desengatar então agora eu vou por esse outro lado aqui e lembrando né gente mod hub do jogo só baixar lá e jogar e ser feliz essa caminhonete aqui vamos ver se eu gostar dela a gente pode trazer um alguma coisa mostrando ela aqui ó viu ela tirou fora tem bastante gente usando esse modo né deixa eu engatar aquela outra aqui primeira que é mais fácil ela tem uma espécie de uma luz em cima que a gente não descobri ainda vamos ver como é que é isso aqui ó vamos ter que descobrir ó aqui tu engatou ela então tá aí ó tá aí ó tá aí a plataforma dela ó ó ó a luz de ré ela chega até duas gente ó ó pisca pisca ó pisca ela tem bastante ó ó vamos ver luz aí ó certo gente então essa aqui ó é a plataforma agora vamos lá vamos engatar outra coisa aqui e vocês querem ver tudo vamos botar lá para transportar leite gente eu não vou eu não vou nem testar ela transportando nada tá porque a gente não tem nenhum de transportar aqui não senão a gente já já mostraria aqui para vocês aqui ela funcionando eu nem coloquei mod nenhum então a gente vamos colocar só ela assim ó olha a gente como fica bonitinho conjunto ó eu eu exagerei porque eu coloquei essas rodas esportiva né mas deveria ter colocado a roda comum né ó até vamos ver se a gente consegue trocar o tipo de roda no equipamento vamos ver se a gente consegue trocar o tipo de roda aqui aqui a gente consegue ó então aqui tu troca a cor né ó ó básico ó básico consegue levantar um pouquinho ó ó na extensão vai para oito mil quilos né ó roda olha street mesmo tipo de roda ó aqui tu troca bota de metal coloca de metal bonitinho né bacaninha né gente agora vamos ver ah vocês me dão dois minutos dois segundinho que eu vou tá saindo aqui do jogo e eu vou retornar lá no mod hub para mostrar para vocês aonde ela se encontra certo meus queridos vamos salvar aqui vamos sair vai ficar tela um pouquinho tela preta um pouquinho aí mas vocês nos desculpem tá só um minutinho aí gente que a gente já retorna tá preta tá tela preta mas a gente já já vamos retornar aqui para vocês aqui só um minutinho só um minutinho só um momentinho gente só um minutinho aí então voltamos gente vamos lá nos mod né ah vamos ver onde é que ela está tá ela está aqui ó tá aqui ela gente ó vamos voltar lá de novo ó chegou na pasta mod tá você vai vir aqui nas carros tá aqui ele ó a tlx 2020 série lembrando ela tá no mod hub oficial do jogo tá certo gente então era isso aí que a gente queria mostrar para vocês ó vocês estão vendo aqui que ela é um pack tá então todos os equipamentos que a gente mostrou lá ó os dois tanque a caçambinha com os reboque e tal bonitinho tá então tá aí é mais um modo que a gente tava trazendo para vocês aí que saiu no mod hub oficial pra aquele cara que tá começando a série que é começar uma coisa mais pequena mais devagar coisa e tal então é mais por aqui por aí que a jogatina começa na próxima gente eu vou apresentar uma outra coisa daqui do mod hub também no próximo vídeo vídeo esse tá saindo agora curta curta o nosso vídeo curta nosso canal deixa nosso joinha queria desejar aí todo meu bom dia meu boa tarde meu boa noite e lembrando né que a gente vai retornar aí com a nossa série lá no grande aguará que é criando melancia certo gente muito obrigado valeu aquele abraço e fui valeu oi